Nos próximos capítulos de Nos Tempos do Imperador, Pilar vai sequestrar Dolores para impedir o casamento da irmã com Tonico Rocha. A primeira médica do Brasil vai contar com a ajuda de Gebo para realizar o plano, que deixará o vilão Iodoro em desespero na novela das seis da Globo. Saiba como será a cena aqui com o Notícias da TV. Aproveite para já se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada da trama. Após voltar dos Estados Unidos para o Brasil, a ex-noiva de Samuel vai se revoltar ao descobrir que a caçula está de casamento marcado com o deputado. A mocinha até chegará a propor ao malvado que ela vire a Senhora Rocha, mas ele a rejeitará. Inconformada com o rumo que o destino da irmã está indo, Pilar tomará uma atitude drástica. Depois de se encontrar com Gebo e descobrir que o rapaz integra um grupo revolucionário, ela pedirá sua ajuda para evitar o casamento da irmã. No dia da cerimônia, Dolores vai chegar na igreja e será colocada numa carroça por três homens mascarados. A caçula de Eudoro não vai disfarçar a surpresa ao ver a irmã mais velha. Na última vez em que a jovem havia visto Pilar, ela havia mentido por Tunico para separar a médica de Samuel. A primogênita de Eudoro vai ficar eufórica para tirar a irmã logo da igreja. Não vou deixar você casar com Tunico, vai disparar. Enquanto isso, o vilão entrará em desespero ao ser abandonado no altar pela segunda vez. Ele vai ordenar que Nélio não deixe seus convidados irem embora até que sua noiva seja encontrada pelo futuro sogro, que irá atrás da moça. Será que Dolores vai conseguir escapar mesmo do casório com o deputado? Descubra o que vai acontecer na nova fase de Nos Tempos do Imperador. Deixe seu like e comente aqui o que você está achando da trama inédita da Globo. Até o próximo vídeo. Tchau!